seu por direito. E hoje no quadro de entrevistas vamos falar sobre a cidade de Bacabeira. Nós recebemos aqui nossos estudos, Alain Linhares, prefeito da cidade. Boa noite, prefeito. Boa noite. Seja bem-vindo ao Maranhão Acontece. Agora existem pontos a serem discutidos na cidade de Bacabeira. E vamos começar falando sobre a duplicação da BR-135, que é por onde passa a principal BR, digamos assim, dentro da cidade. Afinal de contas, tem atrapalhado a vida do cidadão de Bacabeira? Olha, com certeza, né? Sempre um grande prendimento desse, como a duplicação da BR. E hoje é uma necessidade do Maranhão, né? Principalmente do município, que lá já aconteceu várias vítimas, inclusive de morte. E o transtorno acontece porque precisa ser feitas algumas desapropriações, né? Uma vez que o DENIT definiu o projeto como passando por dentro, entre uma casa e outra, ali, principalmente no povoado, perto de baixo. Mas que, na verdade, a prefeitura tem, na verdade, intermediado, né? Essa conversa entre comunidade e DENIT. Onde a gente já reuniu a comunidade, levamos o DENIT para uma reunião, para, na verdade, sentir da comunidade. O que seria melhor para elas? O que elas imaginavam? Porque a gente acredita que uma pessoa que mora há 40 anos no local, seria muito difícil, de repente, mudar essa pessoa do local. Mas, graças a Deus, a comunidade, perto de baixo, entendeu isso muito bem e preferiu ser, realmente, indenizada. Uma vez que, mesmo eles ficando no local, a BR ficaria muito próxima das casas, casas de 3 metros, né? E o risco continuaria, né? Lá, presente com eles. Então, eles reuniram com o DENIT, são 111 casas no povoado, perto de baixo. Foi feita, lá, essa reunião e lá ficou acordado que eles sejam indenizados. Os moradores já estão assinando o aceite, né? Com os valores das indenizações, né? Estão concordando com os valores e, graças a Deus, a desapropriação está sendo de uma forma pacífica. Outro ponto também, dentro da cidade de Bacabeira, é refinaria prêmio. Inclusive, recentemente, Ciro Gomes veio ao Maranhão e falou sobre a refinaria de Bacabeira. Em relação a essa situação lá, hoje, economicamente falando, prejuízos à cidade? Olha, sim, né? No ano passado, pelo menos, a obra estava lá, aproximadamente, na terraplanagem, com 4 mil pessoas trabalhando, né? Então, no momento que houve uma desaceleração da obra, né? As receitas, com certeza, tanto municipais, como aquelas pessoas que invertiram no município, com certeza, houve aí um prejuízo que não foi o esperado, né? Mas, a gente acredita que, no ano que vem, essas obras retome, né? Esse ano foi um ano de muito estudo, né? Já está sendo licenciada a questão dos gasodutos, né? Que sai de Bacabeira até o porto do Itaqui. E, também, está acontecendo as audiências públicas para licenciar uma estrada que sai da Bahia de São Marcos, né? Que lá vai ter um pia, e até a refinaria, onde vai ser transportado a todas as... o equipamento da refinaria. Prefeito, também, a cidade comemora, faz aniversário em data próxima. O que a cidade tem a ganhar aí nessa sua gestão para esse ano de 2013 que está acabando? A cidade tem a ganhar muito, né? Até porque eu fui quatro vezes vereador daquela cidade, puniço todo o município. Esse ano, a gente, na verdade, foi um ano de muito planejamento. Graças a Deus, administrativamente, o município está muito bem. Funcionário em dias, décimo terceiro já pago, né? Em junho, a primeira parcela. Os professores também já com um terço de férias pago. De forma que a gente vem trabalhando para melhorar o município. A gente sabe que falta muita coisa ainda. E o que vem por aí? E o que vem por aí, então? Olha, nós temos agora um projeto audacioso lá para Bacabeira, que é um hospital de 50 leitos. Que o projeto está pronto. Provavelmente, daqui no máximo 30 dias, está sendo licitado. E é o que a gente... o sonho mais alto nesse momento, né? Por entender que a nossa região não tem um hospital desse porte, eu acho que Bacabeira, como uma cidade hoje de crescimento, né? De 16 mil habitantes, com uma habitação frutuante muito grande, pessoas que trabalham em Bacabeira, dormem em São Luís, em outros municípios. A gente está se preparando exatamente para isso, para dar uma saúde de qualidade para o nosso povo. Ok. Nós queremos aqui agradecer a participação. E Alana Linhares, prefeito do município de Bacabeira, muito obrigado. Sucesso. Parabéns a Bacabeira. Tá certo. Queria só aproveitar para agradecer o espaço e dizer que esse final de semana será o aniversário da nossa cidade de Bacabeira, onde vai ter inaugurações, né? Onde vai ter show gospel com a contora Ludmila Ferber, né? E também no domingo, né? Que é o Arrocha, né? Também forró pegado. De forma que a gente aproveita o espaço para convidar todo o Maranhão para essa grande festa que é no município de Bacabeira. Muito obrigado. Obrigado, prefeito.